Uma hora, deve chamar de final pra final e depois vai, né? A gente faz o alarme, né? O homem é aqui, tem a mulher que tem a mulher aqui dentro, hein? Olha eu! O que tá vacilando é eu, velho! Porra! Ficou apertado aqui o cara aqui do lado! Eu vou ter que esperar ali! Primeiro torneio! Pará aí, negão! Obrigado! Quando eu parar... ... 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